Agora nós vamos entender como é a construção de cada um desses tipos de perspectiva. Vamos começar com a perspectiva cônica. Vimos que a perspectiva cônica é baseada na linha do horizonte, ou LH, que está sempre na altura dos olhos do observador, e de pontos de convergência das linhas, que são denominados os pontos de fuga, ou PF. Na perspectiva com apenas um ponto de fuga, o início do desenho se faz a partir da representação da face frontal do objeto, que aparece nessa figura representada pelos números de 1 a 6. E, posteriormente, a projeção das linhas converge para a linha do horizonte. Veja como é realizada a construção da perspectiva com um ponto de fuga. Primeiro, é definida a linha do horizonte, assim como a posição do ponto de fuga. Depois, desenhamos a face frontal do objeto a ser representado. Então, cada vértice da face frontal é direcionado para o ponto de fuga a partir de linhas auxiliares convergentes. Posteriormente, inserimos linhas paralelas a duas arestas da face frontal do objeto, definindo-se assim a sua profundidade. Na perspectiva com dois pontos de fuga, o início do desenho se faz a partir de uma aresta vertical. Essa é a representação 3D mais comum em representações gráficas. Veja como é realizada a perspectiva com dois pontos de fuga. Primeiro, definimos a linha do horizonte, assim como a posição dos pontos de fuga. Depois, desenhamos uma aresta vertical do objeto a ser representado. Então, cada extremidade dessa aresta é direcionada para os dois pontos de fuga, a partir de linhas auxiliares convergentes. Em seguida, definimos a largura e a profundidade do objeto a partir de retas paralelas à aresta vertical, sobre as linhas convergentes aos pontos de fuga. Novamente, levamos esses pontos a partir de linhas convergentes para os dois pontos de fuga, e assim definimos o objeto em perspectiva. Na perspectiva com três pontos de fuga, o início do desenho se faz a partir de um ponto. Esse tipo de representação é comum em arquitetura. Veja como ela é construída. Assim como nas perspectivas anteriores, primeiro definimos a linha do horizonte e a posição dos pontos de fuga. Depois, definimos o ponto inicial do desenho a ser representado. Então, são representadas, a partir desse ponto, linhas auxiliares convergentes para os três pontos de fuga. Em seguida, definimos as dimensões da peça a ser representada sobre essas linhas convergentes. Então, levamos estes pontos a partir de linhas convergentes para os três pontos de fuga. E assim definimos o objeto em perspectiva. A gente viu como se faz a representação dos três tipos de perspectiva cônica, com um, dois e três pontos de fuga, de modo simplificado, porque cada um desses tipos possui um ou mais métodos de construção. Agora vamos ver como representar as perspectivas cilíndricas. Dá uma olhada. Nesse tipo de perspectiva, as linhas não convergem para os pontos de fuga. Elas são paralelas. Desta forma, as medidas reais podem ser representadas desde que seguidas as normas de cada tipo. Na perspectiva cavaleira, uma das faces é posicionada de frente para o observador e é representada com as dimensões reais. As linhas projetadas, todas repetem o mesmo ângulo. Podem ser representadas as medidas reais sobre as linhas paralelas, seguindo os ângulos gerais. Veja um exemplo de como é construída. O primeiro passo é representar uma das faces do objeto em vista frontal com as medidas em verdadeira grandeza. Em seguida, são desenhadas linhas paralelas na angulação determinada, de 30, 45 ou 60 graus. Posteriormente, se define a profundidade em função do ângulo escolhido. Vejam nessa figura que, caso o ângulo de representação seja de 30 graus, a profundidade definida será de 2 terços da dimensão real. Se for de 45 graus, metade da dimensão real. E se for um ângulo de 60 graus, a profundidade será de 1 terço da medida real. Após a definição da dimensão da profundidade, são construídas as linhas paralelas sobre as retas auxiliares e a forma do objeto é definida. A perspectiva cavaleira é uma das perspectivas comumente utilizadas na representação de peças mecânicas devido à sua simplicidade de representação. A perspectiva cavaleira é apenas um dos tipos de perspectiva cilíndrica. O outro tipo é a axonométrica. A gente vai ver agora como construir as perspectivas desse tipo. A perspectiva axonométrica é representada em um sistema ortogonal de três eixos e é baseada na angulação das vistas. Esse tipo de perspectiva se divide em três tipos, como nós vimos anteriormente. A isométrica, na qual todos os ângulos, em relação ao ponto de origem do sistema de eixos, são iguais. A dimétrica, que possui dois ângulos iguais e um diferente. E a trimétrica, na qual todos os ângulos são diferentes. A perspectiva isométrica é a mais utilizada e o seu desenho é baseado num sistema de três semirretas que têm o mesmo ponto de origem e formam entre si três ângulos de 120 graus. É a única em que todas as faces podem, por simplificação, ser representadas com as medidas reais, facilitando o desenho. Ela não sofre redução ou deformação no comprimento das linhas sob os eixos isométricos, assim como vimos na cavaleira. Contudo, sofre deformação nas angulações das linhas e forma das faces. São comumente utilizadas na representação de peças mecânicas, pois é uma representação que deforma menos o objeto e mais rápida de construir. Quando realizamos o desenho com os instrumentos, veja que devemos posicionar os esquadros de maneira que formam um ângulo de 30 graus em relação à linha auxiliar horizontal, para que quando se desenhe as arestas do objeto, se obtenha um ângulo de 120 graus em relação à aresta vertical. Posteriormente, são levantadas as demais arestas verticais, que são todas paralelas entre si. Na sequência, se desenham as demais arestas, concluindo o desenho do objeto. Vocês viram que a construção de um cubo em perspectiva isométrica é bastante simples, não é mesmo? Agora vamos ver como ficaria a representação de uma peça um pouco mais complexa. Dessa vez, a gente vai utilizar um grid, que é uma malha de referência, para nos auxiliar na construção. Veja só. Quando utilizamos um grid de referência para a construção da perspectiva isométrica, veja que cada parcela do grid é considerada uma unidade de medida. Observem como ficaria, por exemplo, a representação de um cubo com dimensões de 4x4x4 unidades de medida. Agora vejamos como seria a construção desse prisma. Primeiro construímos um bloco com as medidas gerais. Na sequência, construímos os detalhes internos. Observem que desenhamos, a partir de linhas auxiliares, também as arestas que estarão ocultas, para facilitar a compreensão e execução do desenho. Após a construção de todos os detalhes da peça, aí sim, reforçamos as arestas visíveis e apagamos as arestas invisíveis, tornando o desenho mais limpo. Agora vamos ver como se representa esse prisma com uma angulação. Assim como no exemplo anterior, começamos pela construção de um bloco auxiliar com as dimensões totais da peça. Na sequência, marcamos nesse bloco o início e fim do chanfro, ou seja, daquela angulação da peça. Em seguida, podemos desenhar as linhas entre os chanfros e finalmente finalizar reforçando as arestas visíveis e apagando as linhas de construção. E aí Abertura